Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo e conhecer seus atributos como a terceira pessoa da trindade. Eu vou começar esse vídeo falando sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma influência, uma energia imperceptível ou um mero poder impessoal, como erradamente ensinam alguns. Ele é uma pessoa dotada de personalidade própria e vamos compreender algumas dessas personalidades a partir de agora. Provas da personalidade do Espírito Santo. Entre outras, podemos destacar algumas através do nome Consolador. Porém, tendo sido assunto ao céu, enviou outra pessoa, outro Consolador, o Espírito Santo, João capítulo 14, versículo 16, que ministraria como ele o fez durante o seu ministério terreno. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar as referências para você acompanhar a leitura através da sua Bíblia. E não se esqueça de fazer as anotações. Dos atributos de personalidades conferidos ao Espírito Santo, ele tem entendimento, pois ele fala Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ele ensina, João capítulo 14, versículo 26. Ele guia, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Ele tem sentimento, pois se entristece, Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele ama, Romanos capítulo 15, versículo 30. Ele geme por nós, Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele tem vontade própria, pois impede, Atos capítulo 16, versículo 6 e 7. E ele convida, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Das atitudes humanas contra o Espírito Santo. Contra ele, o homem pode pecar e mentir, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Há uma influência, não se pode cometer tais coisas. Sua divindade, entre outras provas da sua divindade, temos. Ele é integrante da Santíssima Trindade. O Pai é Deus. Mateus capítulo 6, versículo 8. O Filho é Deus. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. E o Espírito Santo também é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Porém, não se trata de três deuses, mas de um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Atributos divinos a ele conferidos. Ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele é onipresente. Salmos 139, versículo 7 ao 10. E o Espírito Santo é onipotente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Através desse rápido estudo, você pode aprender que o Espírito Santo não se trata de uma energia ou força ativa de Deus, mas ele é a terceira pessoa da trindade e tem todos os atributos de uma pessoa. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.